É, dívidas de mais de 12 anos estão no Serasa, eles estão me cobrando e ainda minha pontuação estava em 589, hoje está em 278. Veja só, meu querido Luciano, se você tem uma dívida de mais de 5 anos, ela não pode constar no Serasa, ela não pode ser uma dívida negativada, tá? Então vou te mostrar o que é uma dívida negativada, tem gente que acha meu nome está no Serasa, mas olha no lugar errado, vou te mostrar aqui o meu Serasa para você entender, tá? Então vamos lá, olha só, o que você tem que ver aqui no Serasa, isso aqui é o site do Serasa, você tem que ver, quando você entra aqui, você vê as suas dívidas, essas dívidas aqui, amigo, de modo geral são dívidas prescritas, dívidas caducas, tá? Que você pagando ou não, não vai alterar a sua situação, o credor quando vai pegar, vai ver o seu Serasa, esse tipo de dívida não sai, tá certo? Não sai lá, então, isso daqui você não deve dar prioridade, você quiser, você paga essas dívidas, caduca, ninguém deve estar aqui, ninguém está aqui falando que você não deve pagar as suas dívidas caducas, tá certo? Mas você deve dar prioridade às dívidas que estão negativadas, tá? Que são essas daqui, então você vem aqui, meu CPF, e espera o site recarregar, aí, você vê aqui nas pendências, amigo, as pendências que são a parte mais importante, que é onde você tem que olhar, para não achar que está com o nome limpo, tem gente que olha errado e acha que sempre o nome está limpo, não faz uma análise do CPF. Então, é aqui as dívidas negativadas, você tem que ver se tem dívida negativada. Você tem que ver também se você tem protesto. Eu tenho um protesto, olha lá, se eu clico aqui, eu vejo aqui, 99, Brasília, então você não sabe nem aonde é isso daqui, não é verdade? Mas tem como saber, tem que inclusive, como pegar um relatório que eu ensino para os meus alunos, para você saber aonde está, ou então você vai lá no site do protesto e pega a certidão, é paga, tá? Mas por esse método que a gente ensina, não precisa pagar nada. O próprio Serasa deveria informar isso, mas infelizmente não informa, mas ele tem essa informação, tá? Aí você vê aqui, cheque sem fundo. Onde é que você vê cheque sem fundo? Você vê na lista negra do Banco Central, lá no Bacen. Já mostrei para você como é que você faz para acessar o Bacen, não é verdade? Se você não pegou essa parte, entra no meu grupo do WhatsApp, que eu vou mandar essa informação lá. Você entra no meu grupo do WhatsApp, como? Em cima do chat, tem lá aquele, tem um link, você clica e vai abrir essa página aqui e você acessa, amigo, tá? Aí você veja, protesto, você vê cheque sem fundo, você vê lá, ações judiciais, amigo. Tem gente que tem processo e não sabe. Isso liquida qualquer possibilidade que você tem de ter crédito, tá certo? Por quê? Porque ninguém presta para uma pessoa que tem um processo judicial. Tem processo judicial que sai aqui, tem processo que não sai. E você veja, eu estava dando aula aqui já quantas vezes para todo mundo, fiz live, mostrei aqui. Eu não tinha protesto, não saía nenhum protesto. E você veja, esse protesto é do dia 9 do 5, ou seja, está fazendo, ó, vai fazer um ano e eu nem sabia que tinha e não saía aqui. Mas se pesquisasse no protesto, possivelmente sairia. Aí a pessoa olha aqui e fala, está tudo limpo no Serasa, doutor. Você tem que beber na fonte, você tem que ir diretamente lá no protesto, tá? Então você tem que ver falência, tem que ver esse extrato Serasa também. E além do que, amigo, você tem que ver aqui embaixo aqui tudo, tá? Olha só, você tem que ver sua situação na Receita Federal. Que situação, doutor? Você tem que ver se o seu CPF está regular. Tem gente que tem CPF irregular, aí não sabe por que não tem crédito, tá? E o que é um CPF irregular? Várias coisas podem dar irregularidade no seu CPF. Por exemplo, seu CPF pode estar sendo usado por um bandido para fazer alguma fraude. Por exemplo, você não declarou imposto de renda. Tem muita gente que é dispensado de pagar imposto de renda, mas não é dispensado de apresentar declaração. E não apresenta, amigo. O CPF fica irregular. E às vezes isso é uma coisa simples de ser feito, tá? Você consulta online, pega a certidão lá, rapidinha. Você pega a certidão da dívida ativa para você ver se... Dívida ativa da União, para saber se você tem dívidas com a União, tá? Você pega a certidão da dívida ativa estadual e em alguns municípios você pega também a certidão da dívida ativa municipal. Olha só, você faz um check-up completo no seu CPF para você voltar a ter crédito. Tem muita gente que pagou a sua dívida e ainda constam pendências. Então, se você sabe quais são as pendências, você sabe o que é que você deve fazer. E se você não sabe quais são as suas pendências que você tem, está na hora de você aprender a fazer uma análise completa e detalhada do seu CPF. E eu vou te mostrar hoje como você vai fazer isso entrando no meu grupo do WhatsApp.